Olá meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo está tão agradável por aqui que eu percebo que está todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro está mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. Ah, e a partida já começou, hein? Thiago Ribeiro. Tentou o passe, calculou bem o passe, foi bem calculado. O Grêmio vem de uma boa sequência de cinco vitórias. Chegou bem, recuperou a bola. O Grêmio é o time que mais marcou na liga, são foros. Diego Souza. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. E ele tenta afastar o perigo. E o time parte em contra-ataque. O treinador foi muito criticado depois do resultado passado. Claro que a gente tem que ter paciência, o trabalho não é fácil, a pressão é enorme, a gente corneta mesmo, mas a gente tem que cornetar mesmo. Dessa vez ele não foi bem. Conseguiu afastar o perigo. Nenhum gol ainda, que beleza. A metida de bola. E ele perdeu o domínio da bola. Nathson, Nathson, tentou a metida de bola. Jogou a bola lá pra frente. A metida de bola pra frente. Não tem dúvida nenhuma, a volta está marcada. Metida de bola por cima. Ih, rapaz, agora complicou pra eles. A batida. Ah, mas essa chance era boa, hein? Ok, ele perdeu o gol, mas a jogada inteira foi muito bonita. Ele merece crédito e aplausos pelo que fez. Botou pra correr. Tava bem ali, tomou a bola. E está armado o contra-ataque. E a bola chegou. Vem a batida. Ele mandou a bola pra frente. E eles ligaram o contra-ataque. Nathson. A metida de bola. Abriu na ponta. Vai chegar, vai chegar. Ih, não chegou. O árbitro apita, fim do primeiro tempo. Grêmio terminou muito bem o primeiro tempo. Se mantiver esse pique, pode conseguir uma grande vitória. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. Já rolou a bola para a segunda etapa. Grande. Jogou. Meteu uma linda bola. Um passe desse mereceu o gol. A conclusão é que não foi boa. Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. Olha, a tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Bateu para o gol. Gol! Que espetáculo o começo deste segundo tempo. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-bola de perfeito. Um belo gol. Saiu o primeiro zero do placar. 1 a 0. A resenha no vestiário valeu. O time voltou com tudo e já fez 1 a 0. Jogou na frente para ver o que dá. Ele fez a falta. O juiz está certo. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? O juiz acaba dando uma falta. O juiz acaba dando uma falta. O Grêmio está com a defesa mais badalada do momento. Parece uma muralha. Não sofreu gol nos últimos cinco jogos. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Recuperaram a bola. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Chegou pesado e fez falta. Ele não conseguiu levar perigo para a defesa adversária. Era muito longe, cara. Era quase que lá da arquibancada bater a falta. Não era o caso para chutar direto. Fez o lançamento para frente. O time voltou bem do intervalo e já fez 1 a 0. Thiago Ribeiro meteu pelo alto. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando mal o resultado. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Eu nunca falei isso, Milton Leite. Mas desta vez eu acompanho o relator. Vai sair o chute! Essa era para fazer 2 a 0. Bela defesa do goleiro para manter o time na disputa. Recebeu em condições de avançar. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Alguém precisa avisar que está acabando o jogo. É, ele chegou cometendo uma falta. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Abriu o jogo pela esquerda. Vai para o meio da... Saltou e tocou de cabeça. Opa! Que cabeçada foi essa, hein? Que beleza! O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Correta alteração. O cara estava um peso morto, então. Tinha mais a que sair. Ele mandou a bola para frente. Isso aí é falta. E o juiz confirma. O juiz já está com a pita na boca, hein? Será? Será que ainda vai dar? Vamos ver. Chegou. Está encerrada a partida. Três pontos conquistados. Uma bela exibição. Valeu a luta. Valeu a perseverança para buscar a vitória com um bom no segundo tempo. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto